É o Dora! Longe! Longe demais! Longe! O motivo dos situais Dos desertos da sua final Descoberta a missão É o mistério vagar longe demais Longe demais! Longe! Longe demais! Longe! Longe demais! Amém. Amém. Música 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 Oi, muito obrigado, quem vai? Tudo bem? Tudo bom? Como é que está? Algum show por aí hoje? Nós estamos aqui no sábado que antecede ao Natal Ou vocês vão viajar, vão passar o Natal numa boa, sem show? Em Piracicaba tem um show. Ah, em Piracicaba. Que dia? Acho que dia 19. 19. Como nós estamos gravando o programa, já foi, né? Foi ontem, foi ontem. Foi ontem, já foi. Foi ontem, né? Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês e muito sucesso a vocês. Vamos com Deus. Boa sorte. Pode ficar comigo aqui, porque nós vamos faturar e já já mudou. Oh, meu Deus. Oh, lá, lá. Isto é o meu Deus.